Encontrei, e o Senhor é a saída Pra acabar com todos os problemas da minha vida Faz um milagre aqui no teu altar Faz um milagre, eu estou a esperar Faz um milagre, porque o Senhor está aqui em mim Os caminhos que busquei foram errados e não te achei Me fizeram cair e cair no fundo do poço Mas agora eu te encontrei, e o Senhor é a saída Pra acabar com todos os problemas da minha vida Faz um milagre aqui no teu altar Faz um milagre, eu estou a esperar Faz um milagre, porque o Senhor está aqui em mim Faz um milagre aqui no teu altar Faz um milagre, eu estou a esperar Faz um milagre, porque o Senhor está aqui em mim Faz um milagre, porque o Senhor está aqui em mim Ei em mim Ei em mim Não busque a besta vida Quando não vejo saída Eu clamo por ele Ele é o meu grande amigo Que me livra do perigo Me abrigo nele Quando vem a tempestade E o choro me invade Amo ao Senhor da glória Sua voz traz calmaria Vai a noite, vem o dia Eu canto o hino da vitória Fica Jesus comigo Não me adores não Tu és meu abrigo Meu leal guardião E quando as lutas vêm O inimigo sobrevém Em ti me refugio Fica Jesus comigo Meu grande campeão Eu quero te sentir Igualmente ao rei Davi Quando o gigante enfrentou Igual a Daniel Que na cova foi infiel E os leões não lhe tocou Eu defendo da tua graça Eu defendo da tua graça Tua presença me afasta Do perigo e do mal Eu confesso nesta hora Tua presença me consola Tua presença me consola Tua presença me consola Meu amigo e guardião Fica Jesus comigo E quando as lutas vêm O inimigo sobrevém Em ti me refugio Fica Jesus comigo Fica Jesus comigo Meu grande campeão Fica Jesus comigo Fica Jesus comigo Não me abandones não Tu és o meu abrigo Meu leal guardião E quando as lutas vêm E quando as lutas vêm O inimigo sobrevém Em ti me refugio Fica Jesus comigo Meu grande campeão Fica Jesus comigo Meu grande campeão Fica Jesus comigo Meu grande campeão Fica Jesus comigo Posso até falar Em língua dos anjos Se não tiver amor De nada valerá Posso até dizer aos montes Transporta-te daqui Nada vai adiantar Se eu não tiver amor Sem amor Sem amor jamais Mas irei Na terra prometida Na terra prometida Posso eu cantar Com muita alegria Nada vai adiantar Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Sem amor jamais Se eu não tiver Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Sem amor Sem amor jamais Se eu não tiver amor 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 Entrego a ti meu louvor Como forma da minha gratidão Ministro de adoração Eu quero ser E te adorar Mas a forte tempestade Quer um barco naufragar E as muralhas em minha frente Não me deixam atravessar E até mesmo na fornalha Estão querendo me jogar Mas eu vou Adorar Pois quando eu adoro A revolta torna-se acalmar Pois quando eu adoro As muralhas vêm ao chão Pois quando eu adoro Na fornalha Não vou me queimar Isso é privilégio de um crente adorador Um crente adorador Move o coração de Deus Um crente adorador Que com lágrimas adora ao Senhor Faz Deus se levantar do trono Pra agir em seu favor Pra agir em seu favor Mas a forte tempestade E volta torna-se acalmar Pois quando eu adoro As muralhas vêm ao chão Pois quando eu adoro Um crente adorador Move o coração de Deus Um crente adorador Que com lágrimas adora ao Senhor Faz Deus se levantar do trono Um crente adorador Pra agir em seu favor Um crente adorador Move o coração de Deus Um crente adorador Que entrega a Ele todo o seu louvor Faz o impossível se tornar possível Um crente adorador Move o coração de Deus Um crente adorador Que com lágrimas adora ao Senhor Faz Deus se levantar do trono Pra agir em seu favor 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 É tão bom É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Vem Vem Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem Sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Música Muito bem amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Sua casa Sua saúde Deus lhe abençoe Em nome de Jesus Vamos começar mais uma Clínica da Alma Neste dia 29 de setembro De 2022 E como sempre Começamos orando E pedindo a Deus A direção Que a nossa oração É uma oração Para dizer a Deus Pai Santo Deus amado Deus querido Senhor Nós precisamos Agora Pai Que o Teu Santo Espírito Dirija esta Clínica da Alma Que esta Clínica da Alma Deus venha trazer Pais Que ela venha Paisinho querido Deus amado Iluminar os corações Para tomar as decisões certas Tu sabes Deus Que Teus filhos e filhas Procuram o Pastor Chico Chagas Não para ouvir o homem Mas porque Teus filhos e filhas Sabem que através do Pastor Vai ouvir a Tua Palavra Teu Santo Espírito Usa Deus Esta Clínica da Alma Para ensinar O caminho a ser seguido De acordo com a Tua Santa E Soberana Palavra Dirije Deus Mais uma vez Esta Clínica da Alma Para a Honra e para a Glória Do Teu Soberano Nome E nós agradecemos Senhor Pela vida de cada um dos irmãos e irmãs Que estão conosco Muito obrigado Jesus Por tudo Amém Amém amados Glórias a Deus Muito bem Nós queremos Já cumprimentar com muito carinho Todos os irmãos e irmãs Que estão conosco Deixa eu só colocar um hino aqui Bem rapidinho Para mim pegar aqui o O tablet Porque eu esqueci de pegar aqui em cima da mesa Só para mim pegar o tablet e Ficar vendo os comentários que saem no Instagram Se fosse para falar de um grande amor Falaria de Jesus o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz Suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Pronto Já peguei o tablet Aqui irmãos olha Eu fico com o tablet aqui na frente né Porque Eu tenho um retorno Eu tenho um retorno pelo monitor do computador Dos comentários do Facebook Das outras redes sociais né Mas não tem o retorno Do Instagram Só aqui pelo tablet Aqui pelo tablet eu vejo todos os comentários né A irmã Paula está dizendo Aprendi a louvar este hino do dia para a noite Amém Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe Vamos seguir então com A clínica da alma Não podemos perder tempo Nós temos muita coisa para atender hoje Muitos conselhos Chegaram muitos conselhos Tanto em áudio como Através do e-mail né Algo tremendo Algo tremendo maravilhoso Que Deus Está nos dando E hoje eu fiz com a irmã Neide da Suíça Fizemos uma visita A casa do pai Fui com ela lá para ela ver de perto Onde está Os tijolinhos né Glória a Deus Que ela colocou nesta obra E ela ficou muito feliz Muito emocionada Porque claro que era um sonho do coração dela De ver aquela obra Nós fomos lá A irmã Neide da Suíça está conosco Desde domingo E ela Será missionária agora Da pão da vida Na Suíça Para a glória de Deus Lá nós já temos a nossa amada Ana Paula Belani Que Se Deus quiser Será nossa futura pastora ali Pastor Gabriel Batri Está conosco aqui Acabou de encerrar o culto De ensino da palavra Glória a Deus por isso Cumprimentamos com carinho Todos os amados irmãos e irmãs Que estão conosco aqui Nesta clínica da alma Glória a Deus Muito obrigado por todos que estão aqui Eu vou pedir que vocês compartilhem Mande para outras pessoas o link Para que elas possam Assistir também conosco Esta clínica da alma Amém meus amados Queria mostrar para vocês aqui A visita da irmã Neide A casa do Pai É de Leusa Invenção Deus abençoe a sua vida minha amada Irmã Deja Neide Januário Abraça aí no Antônio Deus abençoe irmão Antônio do Porco Glória a Deus Deus abençoe a vida dele né Quero aqui Agradecer a irmã Maria Luísa Teixeira Santos Que também está conosco Irmã Ivani Miranda Ana Maria Sampaio dos Santos Deus abençoe E Gildete dos Santos Também está conosco A missionária Érica Borges A Sônia Inácio Lá de São Paulo Deus abençoe Da nossa igreja de São Paulo Glória a Deus Daniela Almeida Deus abençoe Leilane Reis Daiane Santos Deus abençoe vocês todas Vamos ver aqui um pouquinho da visita da irmã Neide A casa do Pai Para nós termos aqui Como foi bonita a visita dela Escute só aí Escute para você ouvir E ver esse vídeo Muito bem amados Nós estamos aqui Na casa do Pai Olha quem está aqui A irmã Neide Irmã Neide que mora na Suíça Com o Hermano Hermano que veio com ela para cá E a irmã Neide Ela estava dizendo Que bom saber que eu tenho um tijolinho aqui Eu disse Tem muitos tijolinhos aqui Muito dessa obra aqui Também realizado pelo amor dela Por essa obra E vou mostrar ela a obra E o irmão Adriano está aqui conosco filmando Mostrando que a gente vai apresentando Essa obra é uma obra que Se Deus quiser Da próxima vez que a senhora vier A senhora vai conhecer aqui Aqueles que a senhora ajudou a tirar da rua Né? A senhora vai estar com eles aqui Vai ver eles transformados Vai ver as fotos Os vídeos deles quando chegaram aqui Desdentados Doentes Prezando de tratamento E agora vai ver eles bem Vai dizer Rapaz que bom Deus Que eu participei dessa obra Que eu estou participando dessa obra, né? E assim, irmã Neide A senhora é um exemplo vivo De alguém que contribuiu por acreditar Eu ajudei com meus dízimos Com as minhas ofertas Essa obra E agora eu estou aqui diante desta obra Porque essa obra Ela é uma obra que Poucas igrejas tem coragem de fazer Porque as pessoas costumam fazer as coisas Esperando algo em troca Exatamente Mas aqui é uma clínica Para moradores de rua Que não tem nada para dar Eles só precisam receber Precisam receber o nosso carinho Precisam receber a oportunidade Para vencer na vida Não é verdade? E a senhora conhecia essa obra Vendo pelas filmagens Que eu estou sempre mostrando A prestação de contas, né? Isso É muito lindo assim A gente ver realmente assim É Presencial, né? Porque ouvir pelas lives e tudo É muito fácil Mas é igual o senhor fala, né? A gente ajudar os da família É fácil para nós, né? É Porque é o amor carnal É o amor É a família no caso Mas ajudar aquelas pessoas Que a gente não conhece E que não tem retorno para a gente, né? Exatamente, é Então, esse é o verdadeiro amor de Jesus Cristo, né? É Que a gente tem aprendido muito Nas lives e tudo Eu fico muito feliz De estar aqui De estar vendo realmente Presencialmente Todas aquelas lives Que eu tinha curiosidade De ver realmente De perto e tudo Mas Deus é maravilhoso E eu creio que ele vai dar Força, saúde Vida longa para o senhor Para o senhor ver o resultado da fé Que o senhor prega, né? E que a gente fica lá do outro lado A gente pensa Será que é verdade? Será que é isso tudo que ele fala? É E realmente, quando a gente vê assim Que é verdadeiro Que é de coração E a gente vê o tempo inteiro, né? O amor que o senhor tem pela essa obra O amor que o senhor tem para as pessoas Que ajuda o senhor a assumir o plano que Deus deu pro senhor, né? É pra nós É Eu quero mostrar pra você, Hermano Hermano, come here, please Sim De amor Sim De amor Olha, aqui são os guarda-roupas Que estão só aguardando O irmão Alex já montou um aqui Pra deixar Como vai ser Mostrar pra vocês Como vai ser o quarto deles Né? A gente já comprou alguns colchões Olha Aqui vai ficar quatro pessoas, né? Vai ter os ventiladores Já vão colocar ainda dois ventiladores aqui Aqui tá o guarda-roupa montado Cada um vai ter sua chavinha, né? Ele vai abrir aqui e guardar suas coisinhas Suas roupinhas Cada morador Cada interno vai ter Como são quatro Quatro portas com quatro chaves Os banheiros aqui Eu falo pra os irmãos que são Ah, a porta tá fechada Vai, eu lhe mostro ali São quarenta e seis banheiros, mano Porque cada quarto tem dois banheiros E na parte de fora Nós colocamos um banheiro Pra cada visitante Tá sujinho assim Porque muitos disso não é limpo Mas os banheiros assim Tudo no mármore Tudo bem arrumadinho Viu? Tá lindo, maravilhoso Bem arrumadinho Tudo feito de primeira Deixa eu lhe mostrar aqui Onde vai ser O refeitório Aqui será o refeitório Onde eles vão fazer As pias pra lavar as mãos, né? Aqui é o refeitório Onde eles vão fazer Almoçar Tomar café da manhã Jantar, né? Serão cinco refeições por dia Com as merendas Aqui é a cozinha Linda, hein? É a cozinha Que não tá toda montada Mas nós já compramos fogão industrial Uma geladeira industrial Vai ser montada Não sei se aqui tá aberta Aqui é só a dispensa Onde será guardado os alimentos Tá fechado também Os banheiros fechados Mas é um combo igual esse Deterredo e zanilada Vara, MTS É Essa... Hermana, entenda o que eu tô falando Hermana, essa madeira aqui Essa madeira chama-se maracateara É a madeira mais cara do Brasil Ela nunca acaba É uma madeira que não acaba A gente sempre... Porque é pra Deus A gente sempre faz com o melhor Esses armários Esses armários foram feitos todos com MDF em naval Pra não acabar nunca É tudo assim, tudo feito É... A irmã dele tá traduzindo pra ele É... 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 Mas são cadeiras de alumínio Cadeiras boas Confortável Pra eles... Pra eles ficarem à vontade Né... Esses quartos aí É tudo semelhante àquele outro lá Banheiros de qualidade Na porta de cada quarto desse Tem um banheiro fora Ora tem homens Ora mulheres Porque o visitante quando ele vier Ele não vai usar o banheiro dos internos Não vai usar o banheiro dos visitantes Né... Essas pedras de mármore São da cozinha lá Daqueles armários Pra colocar em cima Aqui é um resto de PVC Tá terminando de concluir As cadeiras estão aqui dentro As 60 cadeiras Vamos subir aqui pra vocês verem Agora eu vou mostrar pra você aqui Tá suja assim porque tá em construção, viu? Uhum Aqui tá... Aqui é o quartinho da oração Uhum Esse quarto... Esse quarto é um quarto... É... É um quarto onde vai ter uma equipe orando direto aí Uhum Vamos subir pra vocês verem aqui Besta Aqui a gente fez a opção de colocar cerâmica na parede Uhum Pra nunca precisar pintar Uhum Sujou Caranta que é... Que é sábio já... É... Vai ali... Aqui é um quarto... Pra guardar as coisas de cama, mesa e banho aqui Uhum Ó a piscina Piscina boa Bela 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 Aqui tá terminando ainda, que é os banheiros Uhum Tá terminando Uhum Se não... Ó... Aqui é do médico e do psicólogo Uhum É... Aqui, irmã Neide, é uma sala de reuniões Que a gente fez com o banheiro Essa sala de reunião Sítio sim Essa sala de reunião é uma sala pra você pegar a equipe que vai administrar aqui junto comigo Reunir a equipe Perguntar como é que tá... Como é que tá o interno do fulano Isso Quais são os internos que tá precisando de uma atenção especial? Isso Troca ideias Troca ideias E aqui é o quarto do pastor Uhum Aqui é um quarto que o pastor fez que eu quero dormir aqui muitas vezes, se Deus quiser É, vinde Das de cima vou... 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 É... Quarto do pastor, quarto dos irmãos A gente vai botar as duas camas aqui Irmão vem pra cá, não quer dormir aqui Vem aqui Entendeu? Como é ventilado? É... É... Ali é o banheiro, um banheiro grande, né? Uhum Isso aqui a gente... É um sonho que está ainda... Eu diria que está noventa por cento Talvez Um pouco menos concluído Esses terrenos aqui Adriano, mostra ali, ó Esses terrenos que Adriano vai mostrar aí São terrenos que nós adquirimos Compramos aqui Pra construir aqui do lado um espaço Pra um morador de rua de idade, idoso Quando tem família Já é desprezado, sem mais nada É... É... Exatamente Então a gente vai ter esse espaço aí pra eles E também pra uma creche de crianças que essa comunidade tem muito tráfico de drogas Uhum Aí a gente vai tentar tirar as crianças do tráfico Uhum Ali é uma quadra de esporte, polivalente Esses armazéns aqui Nós já temos... Diga pra irmã que a gente já tem uma panificadora completa ali dentro Ah... Panificadora É... É... Completa, tá guardada ali Pra ensinar eles a fazer pão, bolo, salgado Ah... É... 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 Esses armazéns, vai ter outro ali São escolas É... 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 Não mais... Não mais como mendigo Do Fistano? É... 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 Pois é Muito bom, né? Sim É... E a gente fica feliz, irmã Neide, porque quando eu vejo os vídeos de quando a gente comprou aqui Era somático, eu digo, meu Deus A gente chegou até aqui É um milagre, né pastor? É um milagre É um milagre É um milagre Que não tinha nada, igual o seu conta, né? No começo Que a terra não era... Não tinha nada E Deus foi fazendo Aqui é a mesma coisa, né? É... Se eu ver assim O realizar dos sonhos que Deus vai realizando Os sonhos do Senhor Eu já profetizei que essa terra aí vai ser nossa Já entrei em contato com o proprietário Abri negociação com ele e profetizei Deus vai nos dar essa terra toda E aí são 14 hectares de terra E Deus vai nos dar sabe pra quê? Pra gente fazer aí uma área agrícola Pra plantar tudo Pra esses homens plantar Vender E esse dinheiro é pra eles Pra quando eles saírem da clínica Já sai com um dinheirinho pra abrir um negócio Entendeu? Assim, o sonho do Senhor é assim É algo assim que Às vezes a gente pensa que é impossível Mas pra Deus nada é impossível Nada é impossível É... É... Você vê o que era antes E agora você vê assim É... Né... Muitas gotas Quero pedir saúde Pra glória do teu nome Amém 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 E o que ele fez A ver como que transformou a igreja Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É verdade É... Ele disse... Eu sinto que eu faço parte dessa família Né... Eu sinto... Eu soubeu-me É... Glória a Deus Glória a Deus Olha o gado pastando lá Essa terra vai ser da pão da vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ninguém consegue comprar isso ai não Porque já tá reservado Será da pão da vida Em nome de Jesus Nós vamos plantar ai Daí vai sair muita cesta básica Pra dar de comer a pobre Família carente Criança humilde os homens da casa do pai vão só passar a rua de um lado pro outro e se brincar ainda faça um túnel pra passar por debaixo pra gente fazer aí um grande horto fruto grangeiro aí, grande amém amém Deus é grande, viu? e como que Deus bom esta glória desci muito essas escadas com medo quando não tinha os corrimão não, mas é difícil descer assim é, tem que ter um corrimãozinho pra pronto, que maravilha a gente vai trazer eles daqui uns dias pra tomar um café aqui pra almoçar passar o dia eu tava em dúvida se eu podia fazer isso porque o que eu pensava eu trago eles e depois levo pro jogo lá na rua eu dizer, Deus, meu coração vai ficar partido mas eles estão tão ansiosos pra conhecer sabe, que eu digo, vou levar vou pegar pelo menos uns 30 vou estar no ônibus, trazer pra cá pra gente passar um parque do tempo aqui pra gente ficar com mais vontade de vir porque ele fica com mais vontade de vir ele falou assim, ele falou assim, ele falou assim, o que o senhor dá, o lindo disso tudo que o senhor tá fazendo é assim, so três esperanças pra ele não é só pra hoje, pra amanhã, mas assim, um futuro pra vida deles eu tô vendo a emoção dele, os olhos dele cheio de lágrimas tá emocionado a gente que é cristão, a gente se emociona o que mais emociona a gente é mudança de vida não é verdade? Jesus disse assim, uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo então, se você conseguir que amanhã ou depois imagine Neide, o senhor amanhã ou depois olhar pra um morador de rua e ver a vida dele transformada e dizer Deus, olha o que o senhor fez na vida dessa pessoa o senhor me usou pra fazer essa mudança isso é algo tremendo é realmente a nossa intenção é fazer isso é por isso que aqui vai ser um centro de ressocialização não vai ser uma prisão, não é prisão aqui, eles vão sair, vão entrar no ônibus vão pra igreja, vão pra praia, vão pra fazenda do pai eu quero que eles tenham uma vida social muito intensa pra não ficar deprimido entendeu? eu quero que a casa do pai e pelo menos é isso que eu peço a Deus ela seja um centro de referência no mundo que eles digam assim vamos chamar o pastor Chico aqui pra dar uma aula pra gente pra saber por que que a casa do pai tá dando tão certo por que que o índice de aprovação dela é tão grande por que? o que que tá acontecendo? aí chama ele aqui pra ele dizer porque as clínicas hoje, elas fecham muitas pessoas sabe? eu conheci uma clínica que o morador que tava lá ele era punido, eles tiravam o almoço e a janta dele deixavam ele com fome Deus, isso não é um tratamento humanizado não é um tratamento cristal mas é o que eu tenho orado pelo senhor também pastor, porque Deus tem que blindar o coração e a mente do senhor porque vai ter tanta decepção porque o ser humano decepciona é verdade, eu sei disso porque a gente... é... é o processo, né? eu já tô passando por um treinamento é isso aí porque eu vejo quando o senhor fala assim a gente tem aquela expectativa, não é? aí você... é... eu falo experiência minha devido a minha filha, né? às vezes a gente ora, ora agora, agora funciona aí depois o senhor vê de novo tudo ao zero de novo aí então é a força de Deus, pastor porque nós somos humanos nós não aguentamos muito mas se não for a presença dele na nossa vida nós não conseguimos não mas eu tenho fé em Deus que o senhor vai ver assim vai ser glórias e vitórias mas eu já estou me preparando pra isso aí isso que você falou é verdade muitos internos que você vai tratar quando você pensa que ele tá firme já caiu entendeu? vai ter isso infelizmente tem que ter é por isso que eu falo as minhas orações quando eu orava pela Michelle que eu via assim aí eu falava assim não, agora eu não oro mais, né? aí vinha pro chão de orelha de Deus assim nossa, eu tive tanta paciência com você porque você tá sem paciência com ela? aí eu falava oh, então tá, desculpa não é desse jeito porque eu acho que a minha experiência não é diferente da do senhor então, infelizmente a vida é assim, né pastor? e é igual que eu falo eu oro pelo senhor pra Deus continuar dando saúde fortaleza pro senhor porque é uma luta é uma luta grande é mas eu sei que o senhor vai ser muito vencedor ele tem dado força pro senhor porque a gente vê assim sabe? e a gente vê assim nessa família assim tão maravilhosa mas eu fico muito feliz de fazer parte dessa família amém essa foi a visita da irmã Neide do irmão Hermano da Suíça a casa do pai a visita que vai ficar na história e aguarde porque da próxima vez que ela vier aqui ela vai ver isso aqui cheio de pessoas em restauração em nome de Jesus eu trago a minha filha pra ela dar testemunhos também trago a irmã também é a irmã tem que vir amém nasceu aqui uma grande amizade eu quero ver a ele foi uma visita muito agradável a companhia da irmã Neide é uma benção né é uma pessoa que ama a obra e aprendeu a amar pão da vida e todos os seus membros e nós louvamos a Deus pela vida dela pela vida do irmão eu tenho aprendido muito com ela e com ele esses dias que eles estão aqui porque o irmão ele tem sido usado por Deus pra falar o meu coração e a irmã Neide também hoje mesmo a tarde nós vivemos um momento muito especial eu a irmã Neide o irmão Hermano e a missionária Clenilda Maia Clenilda junto com a irmã Neide oraram por mim eu chorei me emocionei muito né em saber o que Deus faz como Deus é é tremendo né irmãos e eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui conosco que acompanham esse ministério com tanto amor com tanto carinho por entender que esse ministério é um ministério que vive na presença de Deus fazendo a vontade do Senhor Jesus e pode acreditar é verdade nós servimos a Deus com alegria na alma no coração com vontade de fazer tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nossas vidas eu vou ficar com saudade deles quando eles vão embora eu sou mole para chorar vou ter saudades porque foi muito bom ter recebido a irmã Neide aqui eu já já tinha um respeito uma consideração por ela muito grande há muito tempo por ela pela Michelle para sua filha algo tremendo muito bem vamos então trazer o primeiro pedido de conselho em áudio de hoje vamos ouvir esse pedido de conselho a paz do Senhor pastor Chico Chagas toda a família do Senhor pastor eu sou Leni aqui de Iporá Goiás e eu estou mandando esse áudio para o Senhor pastor porque eu tenho assim para me tirar algumas dúvidas sabe pastor assim eu não congrego em igreja assim nenhuma às vezes de vez em quando eu vou na igreja da minha sogra que a minha sogra congrega mas eu não tenho eu congrego em casa desde 2018 né que eu conheci a Pão da Vida e desde então eu eu tenho me edificado muito a minha fé cada dia Deus tem me usado pastor assim em oração para me orar pelas pessoas e é um chamado assim às vezes as pessoas ligam Leni ora por mim eu estou passando isso e se Deus eu oro assim e ali a pessoa depois fala nossa mas foi bom eu estou sentindo aliviada daquela opressão aquilo passou e aí sempre alguém pedindo oração as pessoas vindo e às vezes pastor me assusta assim eu sei que a gente né que serve a Deus nós temos que ser forte corajoso né como diz a palavra de Deus mas às vezes é muita gente vindo um vai passando para o outro vai lá ora liga e assim vai e às vezes eu fico até meio assustada assim porque já teve caso assim pastor de pessoas vindo assim pedir oração para o familiar deles assim é é possesso e Deus tem me usado ali aquilo caiu por terra uma vez eu vejo uma mulher assim através de outra pessoa estava toda endemoniada e eu Jesus oh Deus oh Deus é lindo e ele eu orei ali pus a mão assim orei e ela caiu ela estava aí quando ela levantou ela levantou assim toda amarelinha assim toda querendo água e igual o senhor falou mesmo e aí assim passou mas isso tem me assustado um pouco porque é muita gente que vem as pessoas ligam até de outra cidade para pedir oração e Deus tem me revelado assim muitas coisas pastor e assim às vezes até na hora que eu estou orando assim já vem Deus me revela assim aquela pessoa assim algo naquela pessoa que tem uns que vem de Deus outros já é processo que tem mulheres com pomba gíria esse estranho pastor pastor e eu fico muito confusa às vezes porque Deus já me mostrou coisa assim muito muito que já aconteceu nos dias seguintes eu tenho um vizinho vou falar algumas coisas pastor que já aconteceu para a gente ter um resumo né eu tinha um vizinho aqui que ele bebia muito é vivia assim numa vida distante do senhor e o Espírito Santo de Deus me incomodou para me orar por ele e só que assim eu não tinha assim eu falei não não vou lá porque lá só mora homem tem muita né e eu tava resistindo aquilo eu fiquei uns três dias Deus bradando o Espírito Santo de Deus bradando meu coração pra mim ir e eu não querendo ir não queria ir lá aí depois eu falei não eu vou eu vou obedecer meu Deus e fui pastor tinha uma vizinha minha aqui ela não vamos lá no sábado eu falei não nós vai lá é agora peguei o azeite ungido que é ungido aí da pão da vida fui lá falei com ele perguntei se ele aceitava aquela oração se ele aceitava Jesus com muito suficiente salvador da vida dele e ele falou assim pra mim eu tô sentindo aceito ele falou aceito aí ele falou pra mim assim eu tô sentindo uma dor no meu peito eu falei mas Jesus tem poder pra te curar né e assim eu fiz a oração ali né em nome de Jesus e voltei pra casa pastor quando foi na segunda feira ele veio a falecer com infarto e passou e desde então é muitas coisas e eu ainda falei pra essa vizinha e me falei olha se eu não tivesse ido lá Jesus Deus ia cobrar isso de mim pastor então eu fico muito confusa com algumas coisas eu sei que Deus brada no meu coração às vezes eu falo assim não eu vou parar não vou ficar orando assim não minha menina até um dia falou mãe mas as pessoas vem muita gente que só orar sabe e assim eu vem pessoas crente descrente pastor e aí no nome de Jesus sabe a gente aí as pessoas que já caiu já aconteceu coisa assim eu falo em línguas aí assim eu fico assim às vezes pastor confusa com algumas coisas porque acontece pastor coisa assim igual já aconteceu com esse com esse vizinho aqui do lado aí assim quando eu mudei para essa casa que tinha uma vizinha também que Deus me incomodou bastante que ia acontecer algo e aí no outro dia ela morreu também de infarto que eu passei a noite inteira incomodada chorando orando eu não não entendia bem assim o chamado de Deus na minha vida o que que era passou e tem acontecido aí no outro dia a tarde ela veio a falecer então assim pastor é muita coisa sabe assim que acontece tá bem querida irmã Lenny o ministério profético na vida de uma pessoa ele é doloroso mesmo é esse medo que a irmã tem é mais do que natural porque no ministério profético e é um ministério especialmente aquele de avisar as pessoas as coisas às vezes nós somos incompreendidos maltratados né você veja bem que os profetas que se viram a Deus eles foram muito perseguidos demais né eles sentiam dó do povo choravam se lamentavam e as pessoas não compreendiam o amor deles porque eles eram a expressão do amor de Deus eles eram oráculos eles eram boca de Deus na vida das pessoas eu me lembro muito bem que um tempo atrás eu estava orando por um homem já faz uns três quatro anos por aí eu estava orando por ele ele casado com uma crente mas ele muito descrente muito duro e eu falei você é duro de coração mas eu vou lhe pedir você me deixa orar por você ele disse pode orar aquele negócio é como quem dissesse assim não vai valer nada mesmo mas pode orar eu coloquei a mão no ombro dele comecei a fazer uma oração e ele fez assim tira o ombro para me tirar a mão eu tirei a mão porque eu vi que ele estava sendo incomodado pela minha mão no ombro dele e eu orei e naquele momento que eu estava orando com ele veio uma palavra de Deus para mim dizer a ele que ele se curvasse perante Deus que ele aceitasse Jesus que ele que as orações da esposa dele estavam sendo ouvidas no céu e que Deus estava determinado a fazer algo na vida dele e eu percebi que ele ficou assim como quem disse está querendo me assustar né e quando eu terminei ali a visita tudo que eu já ia embora ele estava assim com aquele sorriso de quem disse pastor zombando de mim do meu ministério profético e eu falei para ele assim falei meu amado você não entendeu porque o que Deus estava dizendo é que ele ia pesar a mão sobre você pela dureza do seu coração e que as orações da sua esposa estavam diante de Deus e ele ficou olhando para mim assim sem dar valor nenhum aquilo eu disse olha mas para você entender que Deus é na minha vida na vida da sua esposa e também na sua porque ele tem um controle de tudo Deus vai lhe dar um sinal ainda hoje de que quem falou aqui foi Deus através de mim é quer dizer aquela pessoa que não tinha o coração aberto para Deus e naquele mesmo dia ele sofreu um acidente de moto quebrou as duas pernas a cavícula duas costelas quase morreu ele ficou 20 dias se não me engano 21 dias na UTI do hospital Tassins e o Maia e eu fui lá três vezes visitar ele fui duas vezes que ele estava sedado os médicos sedavam ele por causa das dores que ele estava sentindo e na terceira vez que eu fui eu vi aquele homem com os olhos cheio de lágrimas olhar para mim e dizer eu entendi né e para a glória de Deus hoje ele é um crente não sei se ele é um crente porque ele não congrega na nossa igreja ele congrega na igreja lá perto da casa dele onde congregava e congrega até hoje a esposa dele mas ele entendeu que naquele dia quem estava falando era Deus então assim algumas pessoas elas vêm na alegria outras vêm na dor algumas pessoas Deus dá a oportunidade irmã Lenny como deu a você de ir até elas orar preparar elas para Deus recolher não é verdade? Deus ele prepara transforma salva algumas pessoas tem essa oportunidade já que a palavra a palavra de Deus diz que todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo mas não é todo mundo que aceita não mas os que aceitam recebem sobre as suas vidas a misericórdia desse Deus grandão que a gente serve então faça o seu ministério não fique se você disse me assusta não não fique assustada não faça porque aquele que está por trás de você é poderoso para garantir o seu ministério profético fique tranquila e vou dizer uma coisa a você quando a pessoa realmente é um profeta de Deus o que sair da boca dele ou dela Deus vai honrar Deus honra o que sai da boca dos seus profetas se for ele que falou ele vai honrar e se for o profeta profetizando ele vai honrar também tá bom minha amada vamos trazer aqui outro pedido de conselho em áudio depois vou atender aqui um ou dois e meio sim como eu ia falando pastor chegou alguém aqui aí eu parei o áudio eu já tinha mandado pro senhor que meu esposo me abandonou no mês de novembro do ano passado e ele ficou dez meses separado de mim só vinha aqui em casa me visitar tá mais ou menos com um mês que ele voltou pra casa porque segundo ele a mãe da menina descobriu que ele era casado sendo que ela já sabia sabe só que inventaram essa mas não foi porque ele tava bebendo e já tinha gastado tudo que tinha aí a mãe dela disse que não queria mais ele com ela aí botou pra correr de lá aí ele pegou juntou as coisas e vê se mora pra casa e eu aceitei né aí foi e e tá aqui aí durante esse tempo a mãe dela veio e falou comigo disse que não sabia tal não sei o que que não queria de jeito nenhum lá pronto passaram-se quinze dias durante esses quinze dias agora esse homem triste pelos cantos aqui em casa piongo nem relação sexual tava querendo ter comigo sabe tudo estranho e eu percebendo né que ele só pensava nela entendeu aí foi foi quando foi na sexta-feira parece que a irmã dela foi mandar uma foto pra ele eu sei que resumindo ele entrou em contato com ela nesse domingo passado e e eu percebi né eu venho percebendo entendeu quando foi na segunda-feira ele disse que queria falar comigo aí eu tinha falado já pra ele que tudo que que tivesse acontecendo que ele tivesse sentindo que ele falasse comigo que ele não me escondesse nada pra não acontecer o que tinha acontecido a outra vez que ele disse que foi embora foi embora porque eu tinha dito que se eu fosse traída de novo eu preferia a morte eu preferia morrer de que ser traída de novo porque eu já tinha sido traída em outro relacionamento que eu tive e eu tinha sofrido demais se eu não queria mais isso pra minha vida aí ele por saber desse desse meu pensamento ele pegou e foi embora segundo ele né não não falou comigo aí pronto aí voltando voltando agora aí nessa segunda-feira ele veio falar que que alugar uma casa sem ele tá sem condição nenhuma sem condição nenhuma tá trabalhando de pedreiro as coisas pra ele tá tudo fechado ele não tá conseguindo vender nada que ele vende terreno também ele não tá conseguindo tá trabalhando de pedreiro mal tá arrumando o que a gente comer mas mesmo assim ele tá disposto a fazer qualquer sacrifício pra alugar um canto pra trazer ela aí veio perguntar a mim disse olha eu eu vou alugar um canto e vou trazer ela e você me diz o que aí eu digo e eu vou dizer o que eu fiquei sem saber o que dizer pra mim que ele dá uma cacetada na minha cabeça sabe paixão porque ele é um homem que comigo ele tinha de tudo sabe quando a gente quando ele veio morar junto comigo eu por já ser uma mulher mais velha eu sou mais velha do que ele sou mais velha do que ele 15 anos e ele disse que nunca tinha gostado de mulher nova nunca tinha gostado de mulher nova sempre gostou de mulher mais velha nunca tinha se relacionado com uma mulher nova e foi e arrumou essa menina de 16 anos ele tem 31 anos e essa menina tem 16 anos portanto é uma menina que também já vinha em prostituição entendeu já tinha tido outros relacionamentos pronto aí eu sei paixão que esse homem tá encantado encantado disposto a tudo a pagar qualquer preço pra ficar com essa criatura e eu e eu fiquei sem saber o que fazer sabe paixão eu tomo conta da mãe dele a mãe dele é deficiente foi cortada uma perna ela mora aqui em casa comigo porque o resto da família não quer tomar conta dela e ela mora aqui comigo e a gente precisa que ele esteja aqui porque a qualquer momento ela precisa ir no médico uma coisa e outra e ele é quem é pra me ajudar pra levar ela pra resolver tudo sabe eu preciso dele aqui em casa se for pra ficar sem ele ele tem que levar ela também entendeu ele tem que levar ela também ele tem um amor já muito grande pela minha sogra e eu fico imaginando como é que eu vou dizer tire sua mãe daqui ela também já disse que ficar aqui sem ele ela também não pode ficar porque é muita responsabilidade pra mim tá entendendo e eu não tenho essa obrigação e com toda essa situação o paixão eu disse que eu aceitava sabe eu disse que eu aceitava que ele trouxesse ela aí aqui na minha casa sabe eu tem a minha casa de frente e nos fundos tem tem é quatro vão dois que eu costuro é onde a minha facção e dois que a mãe dele tá tá morando que a mãe dele fica lá só que ela usa só um dos vão sabe aí passou no meu desespero pra não perder meu esposo eu disse que aceitava que ele botasse em um dos quartinhos sabe porque eu não quero que ele vá embora mais sabe pastor eu sofri muito com a traição mas a dor do abandono ainda é pior pastor eu não imaginei que existisse dor pior do que a traição mas a dor do abandono dói muito mais sabe e agora eu tô aqui e agora eu tô aqui com meu coração apertado não sei como vai ser essa situação ele tá tentando ver se resolve esse final de semana de trazer ela pra cá sabe e eu tô e eu tô sem saber o que fazer então se o senhor puder me dar um conselho porque eu já não sei eu já não sei mais o que dizer eu sei que eu não tô muito preocupada com o que as pessoas vão falar eu sei que muitos vão falar muitos vão me criticar mas eu quero saber de Deus sabe o que eu quero na minha vida eu não entristecer o meu Deus eu não perder a presença dele na minha vida sabe pastor e agora que eu que eu já falei minha palavra acho na hora da emoção sei lá por pressão também por ver que depois que eu disse que eu aceitava ele mudou comigo sabe tá mais carinhoso tá atencioso tá mais animado ô pastor me ajude me ajude pelo amor de Deus o que que eu faço que situação hein meu Deus do céu eu missionária Adriana Santo irmã missionária Patrícia eu entendi essa história ele quer trazer a mulher pra casa dele quer dizer trouxe a mãe dele né uma perninha cortada pra ser cuidada ela tá cuidando com amor e com carinho eu entendi ele quer trazer agora amante pra casa é isso que ele quer fazer foi isso que ela disse porque é uma situação assim tão absurda que a gente a gente não acredita né mas foi isso que ela disse vocês entenderam eu não sei se eu entendi direito eu ouvi aqui bem direitinho mas não não entendi se é amante que ele quer trazer irmãos é isso aí que ela falou ou eu entendi errado a Sonia Inácio tá dizendo sim pastor é isso mesmo um absurdo minha irmã escute o que eu vou lhe dizer a Paula tá dizendo é pastor ele quer trazer amante pra morar no quartinho perto da casa da mulher dele não aceite irmã olha Deus deixa eu explicar uma coisa pra você Deus ele quer que nós sejamos humildes ser humilde é ter um coração quebrantado é ter um coração bondoso tratar com amor e com misericórdia as pessoas agora aceitar o diabo lhe humilhar ah isso Deus não quer não Deus não quer isso você pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo porque na história da Bíblia todas as vezes que tentaram humilhar o povo de Deus Deus bateu forte Deus bateu forte Deus vai pegar o seu marido eu só estou com dó de você porque pelo que eu estou vendo aqui parece que vai você vai cuidar da mãe dele que já não tem uma perna e talvez cuide dele também tenho quase certeza porque primeiro pela ingratidão dele de você ser uma mulher que cuida da mãe dele com amor com carinho e ele fazer isso com você eita Deus não gosta disso não é a Paula está dizendo a amante dele de 16 anos ela está dizendo que ela teria que ceder um dos quartos da casa dela para a amante minha amada chute o balde isso não não mesmo que seu coração fique machucado você é uma mulher que tem a sua confecção você disse tem um quartinho que é onde eu tenho a minha confecção você é uma mulher que tem seu trabalho não vai aceitar não vai você não vai deixar o diabo e humilhar desse jeito porque aí já é humilhação do cão que cegou os olhos do seu marido para que ele não veja a glória de Deus em Jesus Cristo como está em 2 Coríntios 4,4 e agora quer que ele pegue a amante cuidar de ser sua filha e bote dentro da sua casa que conversa é essa não minha irmã mais uma vez eu vou repetir porque quem não entendeu vai entender o crente tem que aceitar a vontade de Deus e isso não é vontade de Deus isso é vontade do diabo o diabo o que é que ele quer fazer com o crente ele quer humilhar ele quer pisar no crente Deus é diferente Deus corrige para lapidar o diabo sabe o diabo massacra para matar e você não vai aceitar essa morte espiritual porque você é uma mulher crente olha você preocupada com o que Deus vai pensar de você e aí o diabo quer que você deixe de ser crente que é para ele matar você também que o seu marido já está morto só Deus ressuscita ele morto na ignorância do pecado morto na ingratidão morto em tudo isso e você não vai aceitar uma situação dessa eu tenho uma irmã na Bahia uma irmã em Cristo que ela contou o testemunho dela aqui que o marido trouxe a mulher para morar ela mora embaixo e o marido mora em cima no primeiro andar com o amante e ela fica vendo toda hora eles descendo e subindo isso é muita humilhação diga não aqui não pegue seus paninhos de bunda pegue seus cacareco pegue a sua mãe e vá vamos ver se essa amante de 16 anos faz pela mãe dele o que você faz pastor mas é duro isso mas aí como é que faz como é que faz você vai cuidar dos problemas dele enquanto ele se deita com a amante e vive a vontade do diabo na vida dele ou você vai deixar ele sentir o peso da responsabilidade porque as pessoas acham que porque você é crente você tem que ser bobinho não bobinho aceitar tudo eu sou crente pode fazer de mim o que você quiser olha aqui olha o dedinho negativo ainda hoje eu conversei muito com a irmã Neide da Suíça falando para ela que uma das dificuldades que eu enfrento como pastor é mostrar para as pessoas que ser pastor é usar o cajado Deus te deu um cajado o cajado quer dizer a administração quem tem o cajado na mão ele conduz um rebanho e quem conduz esse rebanho tem que ter pulso porque se não tiver pulso o diabo faz de você palhaço ele ciranda com você o diabo pediu para cirandar com Pedro ele está pedindo para cirandar com você minha irmã você sabe o que é cirandar cirandar lá em Israel era pegar uma peneira grande de palha botava o trigo dentro junto com a palha jogava isso no vento jogava para cá e aparava de cá e jogava para cá para fazer você de peteca peteca do cão mas você não vai ser peteca do cão está repreendido no sangue de Jesus então às vezes na caminhada da vida cristã existem pessoas que encostam no ministério para o mundo da vida pessoas que não tem coragem de trabalhar pessoas que são preguiçosas e querem que o pastor dê de comer querem que o pastor pague água pague luz pague internet eu me lembro de uma vez que eu fui levar uma cesta básica numa casa eu eu com as minhas mãos eu e minha esposa desci minha mulher com as mãos cheias de comida eu com aquela cesta pesada nas costas eu um homem de idade cheguei lá está o marido da mulher lá brincando videogame na televisão aí pastor entra aí bota ali pastor bota ali na cozinha e ficou brincando não deu nem moral nem agradeceu não fez nada e eu eu saí dali indignado com raiva de mim mesmo falei mas rapaz já pensou um negócio desse eu comprando com os dízimos e ofertas comida para esse vagabundo três dias depois ele chegou na igreja com a conta de luz aqui pastor quase quatrocentos reais a conta de luz eu falei pago não não pago e para você eu não levo mais nada por quê? porque você não é crente porque você não tem que hora de trabalhar e a igreja não é para dar de comer a vagabundo meu irmão vai trabalhar você é um homem novo vai trabalhar ele foi trabalhar ou foi trabalhar ou sumiu ele desapareceu porque tem gente que encosta em você para tentar tirar de você aquilo que Deus tem te dado para você tomar de conta então minha amada Deus te deu o Espírito Santo Deus te deu a sua confecção Deus te deu a sua casa e esse homem demoniado está querendo humilhar você dentro daquilo que Deus lhe deu olha o dedinho não queira porque Deus não se agrada disso você está entendendo minha amada às vezes você tem que ser duro nesses sete anos que eu sou pastor muita gente me abandonou porque quer ser vagabundo quer ficar perto da pão da vida para poder comer e beber na sombra e na água fresca e aqui não fica não aqui só fica quem tem compromisso com Deus quem tem negócio com Jeová se não tiver pode pegar o beco pode ir embora quer ser crente quer então vem adorar comigo quer trabalhar para Jesus eu estou aqui para nós trabalhar juntos de ombro a ombro estou aqui para ajudar estou aqui para fazer o que Deus me mandar agora vim para cá para querer me humilhar dentro de uma obra que Deus me deu não pastor Chico é bonzinho sou bonzinho mas dentro da razão viu sou bem bonzinho agora não gosto de comer vagabundo não eu dou de comer esse morador de rua aí mas não dou dinheiro a eles para comprar droga não não dou o dinheiro de Deus não pode ser dado ao diabo não dou e você meu irmão você não vai aceitar isso não em nome de Jesus que história é essa está repreendido cabra é bonha de peia está bom de Jeová Jesus pega esse homem aí papai e dê uma quebrada nele daquelas que o Senhor sabe fazer sabe dê-lhe um um mói de pau do céu uma peia santa daquela que arde nos lombo bota esse cabra Deus para saber quem essa mulher é Jesus o Senhor coloca uma santa dessa na vida dele e ele quer humilhar ela está repreendido o sangue de Jesus eu fico com raiva de um negócio desse meu Deus do céu vamos aqui tem um pedido de conselho aqui é boa noite pastor não quero se eu me identifique mas desde já agradeço estou aprendendo muito com a clínica da alma estou ao vivo pastor acompanhando meu pedido de conselho é sobre meu filho de 14 anos que me disse hoje que tem interesse em ser da Umbanda disse que sempre teve interesse em ter amigas que são da Umbanda pastor ele disse que uma delas é neta de um pai de santo como devo orientar meu filho pastor minha casa minha família é toda cristã pastor não quero meu filho na Umbanda meus filhos são de Deus como devo aconselhá-lo como posso abrir os olhos dele minha amada mostre para ele a verdade mostre para ele a verdade mostre para ele que todas as pessoas que vivem no meio da feitiçaria da macumbaria da magia negra pessoas que vivem usando a sua fé né para fazer o mal diga para ele meu filho Jesus é o caminho é a verdade e a vida e o que tiver fora disso é anátema a palavra disso que é maldito o que tiver fora do caminho da verdade da vida é maldito está escrito na Bíblia nós crentes nós temos princípios a serem seguidos e os nossos princípios são princípios bíblicos abra os olhos dele sabe para que ele viva isso eu tenho uma irmã que é crente lá em São Paulo e o filho dela é de Umbanda você precisa ver a confusão que esse rapaz vive confusão na vida dele trazendo confusão para a família porque a pessoa que vive nisso traz maldição para a família então oriente a ele às vezes a pessoa acha bonito o nome né eita Deus mas não é nada disso tem que abrir os olhos mostrando a verdade mostrando a verdade da palavra né teve uma irmã lá de São Caetano que o filho dela disse eu vou ser de Umbanda a mãe disse muito bem meu filho apoio você aproveita pegue sua malinha suas roupinhas tudo que eu lhe dei vá para lá vá morar com os umbandistas vá comer das panelas deles porque você na Umbanda comendo o meu feijão não dá certo você debaixo do meu teto fora da presença do meu Deus não vai funcionar então você vai para lá tu foi? ele disse após eu vou ela disse após vai pode ir meu filho pode ir agora você ficar lá batendo tambor pulando para o diabo e vir aqui para dentro da minha casa comer do feijão que Deus bota na minha mesa olha o dedinho aqui não ele foi lá na Umbanda falou que ia morar lá ficou lá dois dias no terceiro dia ele veio tristinho a senhora ainda me aceita aqui mãe? se for de Deus eu aceito se não for sua malinha está ali já lavei suas roupas lavei tudo está tudo prontinho para você ir embora porque as vezes o camarada vai quer viver pulando para o cão brincando com Satanás e quer ficar dentro de casa comendo com medo de Jesus enchendo o buchinho do com medo de Jesus e pulando para o cão fumando charuto matando galinha bebendo sangue fazendo tudo quanto não presta mas comendo com medo de Jesus espera aí Jesus só está se vindo para você só para te dar de comer é? é pois Jesus tira olha aí não foi a mãe que fez isso não quem fez foi Deus Deus que tirou quer brincar com Jesus? quero pois então você vai brincar de forma correta porque dessa forma aí Deus vai te pegar Deus vai te pegar não adianta não porque Deus não deixa é aqui em Mossoró conheço um irmão porque ele contou o testemunho dele para mim ele disse que vai contar na igreja pastor quando eu estiver preparado vou contar na igreja esse irmão tinha três caminhões um material de construção estava numa vida uma maravilha com a esposa dele uma vida maravilhosa a mulher dentro do comércio dele cuidando daquela mulher que administrava cuidava de tudo que tomava conta do dinheiro abençoava tudo fazia tudo quando foi um dia a mulher dele ajudou uma tia dela ele estava numa viagem que ela era motorista de um desses caminhões quando ele chegou a mulher disse olha eu tirei tirei mil reais para ajudar a minha tia ah pra quê? ele virou bicho você tirou mil reais e ficou com raiva da mulher e disse você não vem mais pra cá não vou botar outra pessoa para tomar de conta daqui você não vem mais ela é mais homem trabalho com você há tanto tempo nunca recebi salário nunca recebi nada e você porque eu tirei mil reais para ajudar a minha tia que está doente não mas olha você não vai mais fazer nada aqui tirou a mulher do comércio botou outra pessoa lá poucos dias ele trouxe a amante dele que era desse troço de macumba eu gostava de espiritismo trouxe ela ele botou dentro do comércio dele você sabe como é que ele está trabalhando hoje? ele está hoje trabalhando de cabeceiro você sabe o que é cabeceiro? aqui no nordeste? cabeceiro é quem descarrega caminhão carrega na cabeça saco é um serviço duro pesado difícil os cabeceiros sofrem demais ele me contou chorando que em menos de um ano o diabo comeu tudo o diabo comeu tudo que ele tinha tudo ele ficou sem nada e devendo e está trabalhando de cabeceiro para dar de comer a feiticeira você está entendendo? porque é assim quando você está com Deus tem bonança Deus abençoa Deus supra suas necessidades é uma maravilha agora quando você quer usar esse dinheiro que Deus te deu para dar para o diabo aí Deus diz me dê Deus toma tudo foi o que aconteceu a mulher dele está empregada trabalhando em uma clínica uma clínica médica está cuidando dos filhos e ele está aí no meio da rua a esposa dele falou para mim pastor eu morro de dó quando eu passo lá meio dia em ponta aquele homem descarregando caminhão e eu lembrando que aquele homem tinha três caminhões um material de construção que vendia como nunca tem um bairro aqui onde eles montaram esse material de construção que ele vendia para a construção daquelas casas tudo era um negócio que era uma coisa tremenda o suor que ele trabalhou ele e a mulher ganhando o crescimento daquele material hoje não é nada hoje ele passa de frente o prédio que era o material de construção dele para ir para a casa da amante e ver aquilo que era dele que Deus tomou porque ele não soube honrar é duro mas é verdade é desse jeito vai andar fora do caminho de Jeová vamos ouvir mais um Oi Pastor Chico Chaga a Pai do Senhor Boa tarde então Pastor Chico Chaga o caso é o seguinte é porque mãe sofreu um AVC mas isso foi foi o ano de 2020 só que ela faleceu o ano passado só que é assim como eu moro aqui em Aracaju e mãe ficou na casa de minha irmã em Catu aí eu não tive muito contato com mãe entendeu esse conselho eu já atendi meu irmão já eu já atendi no culto do lar viu vou botar outro aqui a Pai do Senhor Igreja Pão da Vida Pastor Chico Chagas e todos os dirigentes desse ministério que Deus abençoe que a presença de Deus esteja com cada um de nós amém pastor eu peço um conselho Senhor eu sou casada há dois anos e seis meses eu conheci meu esposo pela internet e ele foi batizado na congregação cristã do Brasil e eu sou batizada na assembleia pentecostal né e assim ele não concorda com as doutrinas da igreja assembleia ele acha que mulher não deve pegar microfone que mulher não deve louvar que mulher não deve ler a palavra não deve subir no púlpito né e assim quando a gente estava no Rio Grande do Sul eu a gente começou a frequentar a igreja a qual nós casamos começou a frequentar a igreja assembleia e os pastores me deram a direção do do cerco de oração mas aí pastor ele falou tanto ele falava tanto e eu me sentia mal aí eu pedia direção a Deus e eu saí pra não estar né não estar eu ia pro cerco de oração e quando ele ia me buscar eu voltava deprimida porque ele falava 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 e aquilo me deixava muito triste porque ele não concorda com nada que eu falo ele acha que a mulher tem que ser é só ouvir né só orar ouvir juar e não participar de nada na igreja né e assim eu acompanho ele na congregação cristã eu sinto a presença de Deus mas eu sinto muita falta de louvar os hinos da harpa de ler uma palavra de dar um testemunho né e quando eu chamo ele pra ir pra assembleia ele vai mas ele faz caras ele tosse sabe e quando a gente sai ele fala muito e isso me deixa muito triste porque eu sei que Deus é um só Deus está em todos os lugares né e aí ele fala ah não impeço de você ir mas quando eu começo a frequentar uma semana duas aí ele já fica diferente já muda o comportamento aí eu desisto entendeu pastor então pastor eu peço que o senhor me dê um conselho sobre isso porque é muito difícil pra mim eu gosto muito de louvar a Deus eu gosto de ler a palavra eu gosto de dar testemunhos porque a minha vida é um testemunho vivo de que Jesus cuida da gente né que Jesus tem um plano na nossa vida e isso está me impedindo pastor então eu não me sinto bem de eu ir e quando eu chego em casa ele está de cara feio então ele vai e quando sai termina o culto ele começa a falar diz que não concorda que isso e aquilo porque a forma que ele fala eu entendo que ele acha que ele sabe tudo né e ele infelizmente pastor ele ainda tem o vício do cigarro ele fuma muito e bebe quase todos os dias ele diz que toma uma taça de vinho mas eu não sei meu Deus ele chega em casa cheirando a bebida né e e eu não gosto dessas coisas eu não gosto de bebida então eu acho que pelo comportamento dele perdão acho que ele não deveria falar né então pastor eu peço um conselho senhor se eu continuo se eu insisto em ir pra pra assembleia e deixar ele seguir pra congregação ou eu o que que eu devo fazer porque quando eu tentei me me afastar dele antes da gente nos casar eu tive um sonho com a mãe dele e um homem falava pra mim se eu ia deixar aquela alma se perder que ele tinha Deus tinha me dado aquela alma e se eu ia jogar aquela alma no lixo né e realmente eu fui pra Bahia e quando eu cheguei cheguei na Bahia ele voltou a ele ficou no sul e ele voltou a beber voltou a fumar enfim ficou deprimido né depressivo e aí eu acabei voltando né mas ele é um excelente esposo é maravilhoso o único defeito dele pastor é esse né ele não concorda com o mesmo ministério que eu e ele gosta de beber de vez em quando e fumar muito ele fumar muito e tosse bastante né e assim pastor eu preciso de um conselho amém Deus abençoe amo todos da Pão da Vida sou Pão da Vida distância e o que me mantém de pé é a Igreja Pão da Vida as pregações as orações e os cultos eu assisto tudo que eu posso é tanto pastor que quando ele chega eu mudo né pra ele não assistir pra ele não ver porque quando ele vê o senhor falando ou alguém da Pão da Vida ou alguma pregação alguma coisa ele já muda né ele diz que eu sou mulher de microfone ele diz que o negócio é porque eu quero ficar na frente do ministério que eu quero ficar com o microfone e não é isso pastor porque eu sinto necessidade espiritual de louvar a Deus de expressar o meu sentimento e as pessoas saberem o tanto que Deus tem cuidado de mim amém Deus abençoe a todos fiquem todos na paz do Senhor Deus abençoe amém minha amada amada é aquela velha história né que a Bíblia fala a Bíblia é muito fiel né a Bíblia diz antes de olhar o argueiro no olho do teu irmão olha a trave que está no teu né ele reclamando de você mas ele não é crente né ele bebe ele fuma quer dizer aquilo que você vai aconselhar um irmão seu a primeira coisa que você tem que dar é seu exemplo que você obedece a palavra que não faz aquilo como é que você vai corrigir uma pessoa que está com problema se você tem o mesmo problema tem como tem não tem como né ele está vivendo uma cegueira espiritual né e assim na verdade você tem todo o direito de ter a sua religião você se sente bem na Assembleia de Deus o crente que tem um chamado que gosta de pregar hoje mesmo a a irmã Neide estava me dizendo que ela pertenceu a uma igreja que também não deixava ela fazer nada a pessoa tem aquela vontade de participar do culto aquela vontade de contar um testemunho aquela vontade de dar uma palavra mas não deixam e aí como é que faz se Deus disse ir de pregar o evangelho a toda criatura como é que você prega sem falar como é que você prega sem se expor né a vantagem da igreja pentecostal como a Pão da Vida e tantas outras é que os irmãos participam do culto eles tem liberdade de serem usados por Deus no culto porque quem tem chamado quer ser usado porque sabe que foi Deus que chamou e sabe que Deus tem uma missão para cada um de nós aí quem não é mas espera aí você está reclamando porque eu porque eu gosto de microfone não gosto de microfone eu gosto de servir a Deus não é o microfone é servir a Deus é falar desse amor é louvar é adorar se a palavra de Deus diz que nós fomos criados para adoração e louvor de Deus é claro que isso está em nós essa vontade da glória essa vontade de exaltar o nome do Senhor não é verdade? então você deve conversar com seu marido né para dizer para ele que você quer seguir seguir com a igreja que você gosta sabe por quê? porque também não é justo você ficar com ele numa igreja ele bebendo fumando pintando bordando e você morrendo espiritualmente não porque as pessoas tem que entender que a mulher ela é um ser humano ela tem sentimentos ela tem vontades ela sabe qual é o compromisso que Deus tem com ela ela sabe qual é o chamado de Deus para a vida dela aí você vai ficar com seu marido o correto é você estar com seu marido numa igreja mas o correto é você estar com ele numa igreja de forma correta ele levando uma vida com Cristo uma vida no altar não é verdade? mas se ele tiver dessa maneira vai para a igreja bebe cachaça vai para a igreja vive fumando vai para a igreja fica lhe acusando das coisas não porque você precisa do microfone e ele precisa de largar a cachaça e o cigarro para poder seguir com Deus quer que os outros sejam santos e ele não você tem que falar com ele olha eu não sou feliz nessa igreja essa igreja não me dá espaço para me fazer o que Deus me manda fazer e para mim para a igreja eu imagino irmã quantas vezes você voltou triste para casa quantas vezes você estava na igreja Deus incomodando seu coração dizendo fale do meu amor e você mas eu não posso aqui não deixa pai é não morra espiritualmente não porque isso mata o crente mata você morre espiritualmente você se você se entregar a isso vai morrer espiritualmente pedido de conselho rapaz meu pastor precisa de um conselho faz 10 anos que estou no Paraná mas vira e mexe tenho vontade de voltar para São Paulo onde sempre eu morei foi devido a separação o pai do meu filho com a separação do pai do meu filho de lá ele se e de lá ele se vê e se fala só pelo telefone quando dá meu filho vai lá vê ele mas tem horas que tenho vontade de voltar deixar ele mais próximo do pai e desse irmãozinho que ele tem agora que é o filho do marido com outra mulher não é assim mas meus pais acabam sempre interferindo nisso me aconselha pastor tenho bastante familiares lá também meus pais acabam falando demais eles acham que o pai dele bebe ele vai beber também meu filho tem 17 anos mas o pai sempre honrou com a pensão e liga todos os dias para ele acompanha pelo celular os estudos dele também o problema aqui minha amada você está pedindo um conselho eu vou dar o problema aqui é a atual mulher dele achar que você está mudando para lá para ficar perto do marido dela esse é o problema você vai para aproximar seu filho do pai mas você pode causar um problema grande na vida do pai do seu filho com a outra mulher que ele tem é um negócio a ser pensado e ser direcionado por Deus porque você mora no Paramá seus pais não concordam que você vá para lá para ficar perto do ex e esposo porque ele já tem outra mulher já tem filho com outra mulher na sua cabeça você quer levar o filho para perto do pai para perto do irmão dele filho do seu marido com essa outra mulher mas o que é que essa mulher vai entender a mulher dele é a esposa uma coisa é o seu marido estar distante e falar pelo telefone e mandar a pensão e ajudar e outra coisa é você estando perto a mulher se sentir incomodada é seu filho ir para perto e aquela imagem que ele tem do pai mudar quando ele tentar procurar o pai e não puder porque a atual mulher não aceita aproximação cria problemas ei minha irmã é tanta coisa né pense direitinho ore peça a Deus direção para você não fazer aquilo que na sua opinião está certo mas não é o que Deus quer se você olhar direitinho aqui em Jeremias capítulo 17 essa palavra é forte o nosso coração é enganoso demais é nosso coração é enganoso olha o que diz a palavra Jeremias 17 versículo 9 enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem poderá conhecer versículo 10 eu senhor esquadrinho a mente eu provo o coração isso para dar cada um segundo os seus caminhos segundo o fruto das suas ações por que que a palavra está dizendo que o nosso coração é enganoso e é perverso perverso é quem gosta de judiar é uma palavra forte não é mas sabe por que porque o nosso coração às vezes pelo engano que ele nos proporciona ele se torna perverso porque nos faz sofrer a gente tomou uma atitude tomou uma decisão pensando que ia ser feliz e na verdade não foi a sua intenção é ir para perto do pai do seu filho para aproximar o pai do filho mas ele está perto do mais importante que é da mãe aí você vai para lá achando que vai dar tudo certo que vai ser uma de rosa você desenha na sua mente irmão Magno do Corte Deus abençoe minha irmã Ana Maria lá em Fortinho com a irmã Cleide Deus abençoe vocês você faz isso pensando em que você está fazendo o correto mas o coração enganoso está lhe trazendo sofrimento aí você imagina que você vai para lá e quando chega lá a mulher do homem fica braba essa mulher veio para cá para atanasar minha vida e começa a perseguir seu filho que hoje não persegue porque está longe começa a perseguir e seu filho vive uma angústia você vive uma angústia lá você volta para o Paraná cabecinha baixa triste abatida porque uma decisão como essa o meu conselho é que você peça a direção de Deus né peça a direção de Deus porque pode ser um problemão que você está arrumando eu não vou aconselhar ninguém para agradar eu aconselho que Deus coloque no meu coração é eu venho aqui para lhe pedir um conselho pastor aqui na minha casa o programa da rádio é rotina todos os dias assisto isso todos os dias o seu culto no laos eu amo procuro assistir em outros horários assisto depois me edifica muito meu esposo há uns dias vem recebendo alguns vídeos e fotos pornográficos eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto até para ajudar outras pessoas que tipo de reação na vida espiritual e física esse comportamento provoca assistir pornografia o que a pessoa está plantando o que a pessoa vai absorver disso tudo o que poderá acontecer com nossa vida conjugal ele apaga as fotos e vídeos ele não permanece no celular não deixa no celular dele ele só mostra e apaga ele tem esse vídeo ele tem esse vício mas leva na brincadeira na esportiva mas está virando rotina eu sei que isso tem grande reação na vida conjugal e espiritual meu esposo ele é um homem trabalhador fiel em tudo que faz já que ele gosta tanto da verdade como ele pode ser exemplo e referência para os amigos mostrando isso pastor eu quero que ele entenda que o que eu estou fazendo é zelar pelo nosso casamento porque o casamento é purificado abençoado por Deus eu tenho muito orgulho dele para mim ele é uma referência de um bom marido bom companheiro fiel no amor fiel em seus negócios ele sempre está me dando direção e até exemplos puxando minhas orelhas de vez em quando e aí pastor posso até perder a admiração por ele e fico na dúvida será que ele recebe e apaga pode esconder de mim mas não de Deus esse tipo de coisa pode tornar-se um vício uma rotina levar a outros abismos já estamos casados há 27 anos busco muito entendimento com vocês e a misericórdia ama sua irmã que é missionária para mim ela é um exemplo de vida cristã ele é um homem que representa para mim o homem do lar bom esposo bom marido nunca deixa faltar nada em casa e se ele gosta da verdade das coisas tudo direitinho essa parte também não tem que ser consertada pastor pastor eu sou ofertante a casa do pai minha filha dizimista três anos há três anos atrás ela fez um voto com Deus assim que ela terminou o seu curso ela prometeu para o senhor que o primeiro emprego ia ser dizimista na casa do pai e graças a Deus o senhor vem honrando na vida dela e trazendo portas portões e janelas abertas tem isso tem se aberto diante da vida dela graças a Deus fique na paz aguardo o conselho do senhor amém minha amada a pornografia tem sido uma das ferramentas do diabo para destruir vidas porque o que é que acontece o sexo entre o casal é uma benção é o relacionamento mais íntimo do casal é uma benção é abençoado por Deus na palavra de Deus Deus diz assim crescei e multiplicai Deus diz goza tua vida com a mulher do teu conserto ele ainda diz assim goza tua vida na tua mocidade ele está dizendo aproveita a energia aproveita o vigor para amar a sua mulher o tanto que você quiser não tem problema nenhum o tanto que vocês quiserem aproveita a sua vida na força da sua juventude com a mulher do seu conserto Deus está dizendo é com a mulher que eu te dei agora vamos falar de pornografia a pornografia ela leva o homem a ter fetiches nessa área a ter ver despertar nele algumas vontades algumas coisas e ele começa a ver uma obra que é uma obra do diabo a pornografia é uma obra do diabo já que o sexo entre o casal é só do casal o sexo entre você e sua esposa é só você e ela é quatro paredes fechadinho sem ninguém interferir e só você e ela não pode ter mais ninguém nessa relação é você e ela e a benção de Deus mas quando você está vendo a pornografia você está vendo um casal fazendo aquilo e aquilo leva você a imaginar coisas às vezes a se masturbar essa que é a verdade cometer esse pecado na masturbação imaginando alguém criando fantasias criando fetiches vivendo aquilo que o inimigo quer que você viva e isso atrai coisa negativa claro porque não é uma obra de Deus não é é uma obra do inimigo se você olhar se você colocar assim final de vida dos atores pornográficos das atrizes e atores de pornografia você vai ver que a maioria deles morreram de câncer morreram todo arrebentado castigo de Deus porque através daquela daquelas cenas que eles fizeram levaram milhares e milhares e milhares de pessoas ao pecado então assim nós temos que ter se você que bom que seu marido é um homem íntegro um homem direito e o diabo pode estar usando essa área para tentar deturpar né a integridade dele diante de Deus algumas pessoas vamos falar claro nós estamos num horário que a gente pode falar isso já é meia noite algumas pessoas têm usado desse artifício para despertar em si até mesmo ereção aumentar o seu na cabeça deles aumentar o seu poder de possuir uma mulher de ter uma mulher nessas relações íntimas e usa aquilo porque tem casais que botam o vídeo fica vendo e fazendo isso esse relacionamento é abençoado não não tem a direção de Deus não você olhando para o pecado de outros imitando aquele pecado com a sua esposa não isso não é de Deus não o homem ele tem que amar a sua esposa olha só o que diz a palavra deixa eu abrir a bíblia aqui em Efésios capítulo 5 presta atenção o que diz a palavra Efésios 5 eu gosto de mostrar na bíblia porque na bíblia você tem respaldo nós temos que entender isso olha a bíblia diz Efésios capítulo 5 a partir do versículo 23 diz porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio salvador do corpo aqui a bíblia está comparando o marido a Jesus Cristo como cabeça então tudo que ele fizer fora da presença de Deus ele vai responder ele é o cabeça ele é o responsável aí versículo 24 mas assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo sujeito a seus maridos logo isso aqui está dizendo que aquilo que o marido obrigar a mulher a fazer o pecado é dele vós maridos amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela a fim de a santificar tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra para apresentá-la a si mesmo apresentar para ele mesmo como igreja gloriosa sem mácula quer dizer sem mancha nem ruga nem qualquer coisa semelhante mas santa e irrepreensível assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como as seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama a si mesmo essa palavra é uma palavra para dizer que a vida íntima de um casal é santa é abençoada por Deus as vezes você pode estar tendo problemas erétil com relação a sua vida íntima o homem ele se sente muito humilhado quando perde a potência quando vai com o passar do tempo vai meio que esfriando mas essa essa busca de vídeos pornográficos para tentar resolver essa situação não é a saída a saída é procurar sabe buscar as formas corretas de fazer isso a irmã a irmã Paula está perguntando pastor o que o senhor acha de quem é casado e frequenta motel ou seja muitos dizem que é para sair da rotina muito bem foi bom a sua pergunta Paulo eu discordo vou explicar a você porque se você procurar um hotel não um hotel hotel um resort um canto onde você sabe que ali não tem sodomia não tem sadomasoquismo não tem as loucuras do diabo no meio do casal mas o que é que acontece no motel as vezes você chega com a vou dar um exemplo você chega com a sua esposa para o motel a sua intenção é boa mas você chega no motel e vai ocupar um quarto daquele motel onde a poucos instantes uma jovem foi estuprada foi violentada onde a poucos instantes uma mulher manteve relações com dois três homens e foi humilhada massacrada por essa relação eles usaram ela como animais irracionais onde a poucos instantes pessoas do mesmo sexo se deitaram ali tiveram relações aquele lugar está amaldiçoado aquele lugar está cheio de demônios aí você chega com a sua esposa e vai para cima daquela cama por isso que eu digo não leve a sua esposa para o motel o motel é lugar de maldição o que acontece nos quartos de motéis você não faz nem ideia do que acontece meninas jovens drogadas são levadas para lá são estrupadas são abusadas são obrigadas a manter relações com vários homens prostitutas são humilhadas apanham choram saem de lá toda machucada e o cão está no meio o satanás está no meio daquilo aí você chega com a sua esposa em cima daquela cama onde há poucos instantes o diabo estava fazendo o carnaval dele ali por isso que eu digo casal de Deus não faz isso você deve procurar você quer fazer diferente eu quero sair da rotina pronto vá para um hotel um hotel bom com a sua esposa você pode passar a noite você pode amar ela as vezes que você quiser pode amanhecer com as pernas bamba não tem problema agora num lugar que você pelo menos você acha que ali não aconteceu nada porque quando você vai para um lugar sabendo que ali pode ter acontecido coisas desse tipo que eu disse com certeza você vai vai sair dali amaldiçoado seu casamento vai sair dali numa situação meio complicada o meu conselho como pastor é que você não leve sua mulher para motel motel é lugar de sodomia é lugar onde acontecem as coisas mais terríveis que você pode imaginar onde pessoas são humilhadas as irmãs ficaram rindo quando eu falei de perna bamba né é pode sair de perna bamba a Virginia Stuckman lá de Portugal nossa missionária está dizendo é verdade pastor é verdade Virginia é verdade é verdade os pastores tem medo de falar sobre isso mas tem que falar é eu venho aqui para lhe pedir um conselho aqui na minha casa nós assistimos o senhor e ficamos maravilhados com a sabedoria que Deus tem lhe dado mas eu tenho um conselho a pedir meu marido anda triste ele passou por algumas poucas e boas e passou pela perda do emprego e agora está trabalhando autônomo e já não ganha nem 20% do que ele ganhava ele anda triste pastor e por causa da sua tristeza ele está vivendo um processo de depressão e toma medicamentos e por causa disso ele nem encosta em mim como um homem eu percebo que às vezes o olhar dele para mim é como se ele dissesse por favor me compreenda me entenda eu pergunto como eu posso ajudá-lo na nossa vida conjugal um abraço muito obrigado o senhor tem me ajudado muito através da clínica da alma e dos conselhos muito bem eu quero dizer que é o conselho que eu dou para as mulheres porque não é segredo que a mulher a mulher ela consegue manter relações com seu esposo sem precisar ela pode até não gostar mas ela consegue manter relações com o esposo sem precisar se preparar para isso o homem é diferente o homem tem o processo de ereção e a gente tem que entender que o homem na família ele é afetado pela provisão o que é a provisão? é o pão é a comida é a energia para pagar é a água é os boletos as coisas os compromissos e como essa questão de especialmente quando a pessoa já é uma pessoa mais madura isso afeta muito a mente como o seu esposo perdeu o emprego está ganhando hoje menos de 20% do que ele ganhava ele está triste ele está batido automaticamente a sua vida sexual é afetada de uma forma terrível isso é claro não resta dúvida nenhuma disso e você talvez seja uma das mulheres que sente a necessidade de terem relações cotidianamente pelo menos duas, três, quatro vezes por semana e isso não vem acontecendo e seu esposo o homem conhece o seu corpo ele sabe quando o seu corpo está preparado para uma relação e quando o homem eu digo isso porque eu sou homem quando o homem percebe que o desempenho dele nesse momento não vai ser favorável ele prefere nem tentar ele prefere nem tentar ele se ele aguarda esperando que amanhã ou depois que em outra ocasião em outro momento aí entra na parte da mulher a compreensão para deixar o companheiro dela o marido dela à vontade para dizer para ele porque na cabeça dele pesa até isso ele perdeu o emprego ele está deprimido ele está tomando remédio para depressão o remédio para depressão derruba qualquer coisa vocês estão entendendo nós temos uma irmã que é Cris dizendo meu marido está todo estranho não consigo entender não sei o que vou fazer a mulher tem que ser sábia a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa então até o fato de você ir para a cama com ele para dormir estou falando dormir e aí quando você chega na cama você olha para o marido assim como quem diz tem ou não tem hoje você já afronta ele porque ele está vendo que não dá ali não vai dar ele se sente coagido é como se a mulher dissesse e aí a gente não vai fazer nada né e aí a mulher tem que ter compreensão para fazer um carinho nele beijar abraçar vamos dormir meu amor fique tranquilo eu compreendo perfeitamente o momento que você está vivendo não tem problema nenhum para poder dar a ele o conforto o conforto de se ele tentar e não conseguir mas ele ficar à vontade por quê? porque a mulher compreende eu vou dizer uma coisa a vocês que eu digo nos encontros de casais você quer ver um negócio que mata o homem é se ele tentar ter uma relação com a sua esposa e ele não conseguir a mulher dizer viiii se morreu matou ele acabou de matar a gente ri nos encontros de casais a gente ri dessas coisas sabe mas isso afeta de uma forma terrível o marido ele se sente humilhado se tem uma coisa que humilha homem é na sua disposição para isso se a mulher disser assim para ele eita você não é mais o que era não está encolhendo você mata ele tem homem que é tão complicado que se ele chegar numa mulher e ele disser assim vamos agora e ela disser não deixa daqui a pouco já matou ele para ele tinha que ser naquela hora se não for naquela hora depois não interessa eu estou dando conselho aqui a vocês porque eu sou homem e eu sou conselheiro de casais eu minha esposa a gente aconselha muito casais então quando o marido disser vamos agora ele fala vamos agora pega o embalo minha irmã pega o embalo porque carro velho só pega no embalo vamos embora é agora não deixe para depois porque depois pode não ter e aí gera aquele desconforto gera aquela coisa vira para o lado não olha mais para você já não não deixa para depois deixa para lá não é agora é agora é aqui é aqui pronto vamos é aqui é aqui que você quer então vamos essa questão eu estou falando assim porque os pastores têm dificuldade de falar sobre isso mas eu não tenho porque eu oriento casais e isso que eu oriento eu aplico na minha vida aplico na minha vida na minha vida com a minha esposa não deixo não eu vou falar de uma coisa que eu não vivo não eu falo o que eu vivo eu prego o que vivo e vivo o que eu prego e não adianta você fazer um encontro de casais e não falar sobre aquilo que é digamos assim não é a mola mestre do casamento mas é uma coisa muito importante que é o relacionamento íntimo do casal alguns homens poucos de milhares você tira um que ele absorve bem e leva na brincadeira a situação dele não já não já está mais dando conta do recado mas a maioria fica triste fica abalado sabe se deprime fica porque ele quer satisfazer a mulher dele ele quer que a mulher dele seja feliz né olha a Criciúva está dizendo meu Deus eu falei isso para o meu marido está vendo ele não pode falar não pode falar a Daniela Almeida do pastor é verdadeiro porque eu tenho que ensinar vocês vocês são esposas e tem homens que me escutam que é desse jeito se você se você mangado bigolim do seu marido você mata ele mata ele aquilo para o homem é um troféu é o troféu de glória dele aquilo ali se você mangar já não era mais como antes pronto o caba entra numa tristeza não tem que ser e vamos ser sinceros vamos falar abertamente para a gente salvar a vida de casais vamos ser sinceros nós estamos aqui a mais de meia noite a gente pode falar sobre isso a mulher sente-se bem quando o homem se relaciona com ela o esposo termina e diz amor foi gostoso demais obrigado por me proporcionar esse prazer eu amo você depois de uma relação não é gostoso mas quando a relação é igual bate e volta um para um lado outro para o outro a mulher fica vixe eu sou só um objeto para esse homem é como se ele depois da relação tivesse nojo dela ela fica triste que a mulher doa o que ela tem de mais importante na vida dela que é a vida e o corpo dela para satisfazer o seu homem então uma palavrinha no ouvido uma palavra após antes durante depois isso é bom demais a mulher vai ficar feliz né vamos parar de besteira de não querer falar sobre isso porque isso faz parte da vida quando a mulher diz para o homem dela eu acho tão bom ter relações com você fazer amor relações não fala fazer amor eu acho tão bom fazer amor com você o homem fica todo xiii parece um rinocerante mas quando ele pensa que não está satisfazendo ela ele se entristece ele fica triste ele fica cabrunhado ele lembra do tempo que eram jovens que viviam aquele sonho da virilidade brá uma explosão de hormônios brá né e agora é verdade experimente fazer isso a irmã está dizendo aqui a irmã Mônica Alonso pastor meu marido já me traiu tanto que não tem mais jeito de ser como eu era esse é um grande obstáculo esse é um grande obstáculo a traição ela tira ela provoca essa frieza nessa área muito grande se o homem for um homem esperto ele vai conseguir superar isso e trazer a mulher de volta mesmo com as marcas do passado mas trazer ela de volta né a irmã Cris Silva está dizendo é meu ele tem 65 anos eu tenho 46 mas eu tenho mais de sabedoria não vou falar mais essas coisas para ele não fale não ele já tem 65 os fechos de mola já está meio riado né minha filha tem que ir devagar porque o carro está velho só pega no tranco tem que ir devagarzinho para não machucar ele é muito bem nós temos que ter a sabedoria para viver isso como sendo parte importante das nossas vidas tem casais que vive sem isso e vive bem depois de uma certa idade aprende a viver vive bem é feliz a companhia a presença da esposa do esposo na vida deles é que é importante né eu acho que quando a gente vai envelhecendo aí 70 e tantos anos sei lá 80 e tantos anos a gente começa a perceber que agora o importante é a companhia é tanto que eu encontro irmãs dizendo pastor ore por mim eu queria um homem para ser meu companheiro ela sabe que a idade dela já não permite mais essas coisas mas ela queria uma companhia porque na vida do casal o mais importante é o companheirismo mais importante é Deus na vida do casal mas o companheirismo aquilo de um ajudar o outro eu cuido de você você cuida de mim eu faço para você você faz para mim isso é fundamental eu acho lindo quando eu vejo vídeos de casais de idade cuidando de planta o marido ali mexendo nas flores nas plantas a mulher também sabe eu acho aquilo maravilhoso acho lindo isso é algo tremendo quando eu vejo um casalzinho de idade na rua pegado na mãozinha eu só ando de mão dada com a pastora para onde eu vou a gente está de mão dada a pastora é mais jovem do que eu cinco anos a irmã está dizendo Paula nunca vi um pastor igual ao senhor pastor que nos ajuda tanto com seus conselhos ajuda muito amém glória a Deus por isso muito bem nós vamos orar e vamos orar pelos casais vamos orar pelos casais para Deus fortalecer os laços de família para Deus nos ensinar a viver para ele a melhor coisa na vida do casal é viver para Deus ainda hoje eu estava dizendo para um casal que pediu oração por mim lá no pocinho de Jacó que eu tive o prazer de conhecer ele disse nós tivemos quase nos separando pastor a gente queria que o senhor fizesse uma oração por nós e eu fiz a oração por eles e eu disse a ele falei para ele irmão falei o nome dele irmão fulano lembre-se de uma coisa Deus ele é o Deus da família Deus primeiro ele criou tudo perfeito os céus a terra os rios os mares os peixes tudo ele criou tudo depois que ele fez tudo lindo você veja quando você vê um vídeo da natureza por que que você gosta de ver imagens da natureza sabe por que que você gosta porque foi assim que Deus fez todo mundo gosta gosta ou não gosta de ver esses vídeos bonitos que eu mostro aqui meu Deus eu me deleito nesses vídeos vídeos da natureza olha como esse aí olha que coisa mais linda olha o que Deus fez Deus criou o sol a lua criou as plantas criou as flores ele criou tudo os pássaros meu Deus quantos pássaros lindos maravilhosos Deus criou e depois de criar tudo isso Deus criou quem? o homem fez Adão e colocou lá aí o que foi que a palavra disse? a palavra disse e Deus viu que não era bom ao homem estar só aí criou Eva de onde? da costela do homem quer dizer a mulher tinha que ser parte do homem e aí o que é que a palavra diz? a palavra diz que Deus apresentou a mulher ao homem olha que coisa fantástica Deus apresentou a mulher ao homem quem foi que trouxe a mulher para a nossa vida? Deus ele apresentou a mulher ao homem mas aí o que foi que o diabo fez? ele entrou no meio ele entrou no meio com a mentira mandando comer do fruto dizendo que a mulher não podia comer nem um fruto já e a mulher disse não a gente pode comer de tudo só não daquele fruto do conhecimento do bem e do mal olha o que Deus não queria que eles tivessem conhecimento do bem e do mal Deus queria preservar a vida deles a felicidade deles e olha a astúcia do diabo sabe porque ele não quer que você coma? porque no dia que você comer você vai ser igual a ele e a mulher na curiosidade comeu ofereceu o marido o marido comeu e perderam a comunhão com Deus então isso acontece ainda hoje o inimigo está no meio das famílias tentando destruir as famílias é por isso que a pessoa tem que conhecer a palavra Jesus disse errais por não conhecer as escrituras aleluia e o poder de Deus então quando eu conheço a Bíblia eu conheço Deus e não só conheço Deus mas conheço o seu poder então a palavra de Deus nos ensina a nós aprendermos na Bíblia Sagrada na palavra de Deus aquilo que é saudável para nossas vidas está entendendo aí como é que é? é desse jeito nós precisamos ter essa direção de Deus para nossas vidas o inimigo faz tudo para destruir um casal e se você abrir ele vai entrar a palavra diz que o nosso adversário anda rugindo como um leão ao derredor ele está rodando faz de conta que aqui é você essas duas garrafinhas você e seu marido você e essa mulher de tampinha vermelha que o vermelho combina mais com mulher e você homem é esse aqui você é esse aqui de tampinha azul como é que o inimigo está aqui? o inimigo está aqui rodando assim a palavra diz cuidado já vai alertando cuidado vosso adversário quem é o nosso adversário? ele mesmo o diabo ele está rodeando ao vosso derredor rugindo como um leão buscando a quem possa tragar o que é que ele está olhando aqui em volta? o que é que a palavra diz? ele está caçando um problema aí a mulher reclama do marido o marido reclama da mulher o casamento não vai bem a situação financeira o casal não está unido ele entra no meio dos dois e derruba ele derruba porque ele quer destruir a união do casal porque ele sabe que o casal unido é casal abençoado ele sabe ele tem certeza disso ele conhece a palavra ele conhece as promessas de Deus para a vida dos casais por isso que eu digo o casal unido é um casal forte um casal que caminha com Cristo é um casal que vai ter sucesso sucesso na saúde na vida financeira na vida familiar vai realizar seus sonhos vai fazer a vontade de Deus e será feliz tendo cuidado de repreender todo o mal se Eva tivesse dito que conversa comer do fruto que ele proibiu de jeito nenhum eu não quero ter conhecimento do bem e do mal eu quero viver em paz nesse paraíso lindo maravilhoso sai daqui pronto mas estava todo mundo hoje no Éden no paraíso mas essa desobediência tornou o mundo que jaz no maligno vocês estão entendendo essa simbologia que eu fiz então você que é esposo e você que é esposa não tenha vergonha não tenha vergonha de dizer que ama não tenha vergonha eu digo isso a vocês porque é algo que eu vivo isso eu digo com a maior facilidade para minha esposa que eu amo ela todo dia a gente antes do café da manhã nós fazemos nossa oração depois do café a gente dá um beijinho com gosto de café já se beijou antes é claro que a gente escova os dentes porque esse beijo com gosto de um barfo de jiboia não dá todo mundo quando acorda cedo está com barfo de jiboia então aconselho a você não beija sua mulher com barfo de jiboia mulher cheia de não pode então escova os dentes bota um chaguante sem bucal e chega lá e capricha aquele beijo na hora de dormir eu me deito ao lado dela pego na mãozinha dela e é rara a noite que eu não digo amor eu te amo sou feliz ao seu lado ela se sente bem porque ela faz tudo por mim faz tudo por mim e eu por ela então quero ser feliz ao lado dela porque ela é a mulher que eu amo é a mulher que Deus me deu eu quero fazê-la feliz pastor vocês às vezes tem umas briguinhas tem todo casal tem tem às vezes tem às vezes eu digo uma coisa e ela não concorda eu respeito o ponto de vista dela ela tem ponto de vista pessoal eu tenho que respeitar né a gente vive assim aqui eu estou pregando o que eu vivo ela está aí ao vivo aí ó aí está ouvindo o que eu estou dizendo eu pergunto a ela moça nega você me ama ela fala muito né é de leuza eu durmo só não senhora pega o Antônio do Porco e bota debaixo do sovaco não durma sem ele não é de leuza viu negão bonito desse aí você dormindo sozinha vamos orar vamos orar meus amados queridos de Deus eu quero orar pelos casais eu quero orar pela sua vida matrimonial eu quero orar e nesta oração eu quero repreender o espírito de contenda de divisão de destruição eu quero orar abençoando sua vida pedindo a Deus que faça com que o seu casamento seja restaurado tá bom vamos orar pelos irmãos que estão enfermos que estão precisando de cura chegou a hora da nossa oração irmãos a nossa oração vai ser pra dizer Pai Santo Deus amado Tu és o Deus da família Pai Tu és o Deus Senhor que tenha abençoado as famílias e todos sabem disso Pai que Tu és o Deus da família Pai eu quero aqui no nome de Jesus Cristo pedir a Tua intervenção na vida dos casais que estão em crises Pai nos casais que estão sendo afetados pela bebida pelas drogas pelo adultério pela mentira pelo engano pelo engoldo Senhor eu quero repreender no nome de Jesus Cristo todo o espírito de contenda todo o espírito de divisão Pai eu quero como Teu servo junto com a Tua igreja que está aqui comigo orar pelos casais pelas famílias pois a família Pai é a base de tudo a família Deus é o Teu projeto principal nós queremos pedir Pai que os casais se amem que o Senhor possa Deus o Senhor que é o Deus que manda nos corações que o Senhor possa determinar o coração do homem e da mulher que eles se vejam como imagem e semelhança Tua que o homem possa ver na sua mulher a sua melhor amiga e ela possa ver no seu esposo o seu melhor amigo que esse amor não seja um amor só de aparência mas seja um amor que se completa em todas as ocasiões da vida Pai eu peço meu Deus abençoa Teus filhinhos e Tuas filhinhas enche-os da Tua santa e maravilhosa presença Pai abençoa minha esposa Deus a minha neguinha que a nossa união seja forte o suficiente para superar todos os desafios do nosso ministério que a nossa união seja exemplo Deus para outros casais que eu possa Deus fazê-la feliz e que ela possa me fazer feliz Pai que nós possamos estar na Tua presença caminhando na Tua presença debaixo da Tua direção eu peço Deus que o Senhor dê maridos homens de Deus para Tuas filhas que estão sozinhas que estão pedindo Deus maridos amorosos Tu és o Deus que prepara e entrega então Pai proporciona a Tuas filhas isso também tem Teus filhos que tem pedido uma esposa uma mulher de Deus Pai Tu és o construtor de famílias abençoa Pai a todos os casais e todos que estão sóis mostra pessoas Senhor que são escolhidas por Ti para fazer felizes Tuas filhas e Teus filhos meu Deus eu peço eu peço a cura dos que estão enfermos eu peço a cura daqueles que estão sofrendo Deus com inflamações com doenças porque Tu és o Deus que cura toda a enfermidade Tu és o Deus que sara Senhor Tu és o Deus que cura as feridas da alma que fecha as chagas do coração então Pai abençoa a todos no santo e poderoso nome do Teu Filho amado Jesus amém amém Jesus abençoa Teu povo abençoa Teu povo poderosamente meu Pai amados muito obrigado viu fiquem na paz obrigado por tudo Deus abençoe a gente se encontra às seis da manhã eu minha neguinha e vocês vamos estar juntos orando glorificando a Deus e agradecendo a Deus por tudo porque quem está no controle de nossas vidas é Ele o Cordeiro Santo a expressão máxima do amor de Deus em nossas vidas fiquem na paz Deus abençoe em nome de Jesus se fosse pra falar de um grande amor falaria de Jesus o meu Senhor que aos poucos foi até o fim por mim lá na cruz suportando tanta dor já cansado de andar pela cidade carregando a sua pesada cruz eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo Imaculado sem mancha e sem pecado estás no céu a interceder por mim és o alfa o ômega princípio e fim Cordeiro Santo